O que pode ser visto na rua Angola, localizada no bairro Anjo da Guarda, pode ser considerado incômodo para quem mora ou passa pelo local. A instalação de um sistema de tubulação que traria comodidade à população está assim. A tubulação de esgoto ainda chegou a ser instalada, mas a obra não foi concluída. Com isso, há dificuldades no tráfego de veículos aqui na rua, mas a preocupação maior dos moradores é quanto às chuvas, que com elas o problema pode ficar ainda pior. O trânsito das crianças brincaram, que eles brincavam na rua, o acesso de carro, até a coleta do lixo atrapalhou na segunda-feira. A outra dificuldade é o acúmulo de lixo. O carro que faz a coleta dificilmente passa pela rua, por causa da obra. Está com dois dias que o carro do lixo não passa. Os moradores relatam que a obra iniciou há três semanas e foi abandonada pelos trabalhadores, que já estão em outra área do bairro. Eles vêm fazendo e largando aí, eles fizeram ali na rua do Colar e Santos, aí largaram, não botaram o piste, não botaram nada, já estão para cá. Já estão agora lá naquele cemitério que fica aqui no Jardim da Paz, não, aqui, depois da Vila Isabel, em Bratel, para ali, já estão para lá, já largaram aqui de mão.